Agora sim vamos ouvir o Tato, que seja muito abençoado e intuído em suas palavras, viu Tato? Que assim seja, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje aconteceu alguma coisa que raras vezes acontece, algumas vezes acontece de uma maneira tão implícita, outras tão explícitas, que parece que dá um conforto de ver que a espiritualidade está governando a nossa vida, ou pelo menos dando os toques importantes para a gente. Eu não iria falar desse tema, não mesmo. Iria falar de outra coisa, estar com a palestra preparada e gosto de trazer para essa casa sempre palestras inéditas, pelo menos para que eu não tenha apresentado em centro algum. Mas às nove horas da manhã eu recebi um WhatsApp de um grande amigo, de um irmão, muito comovedor. Ele me disse assim, Tato, por favor, minha irmã precisa da sua ajuda. Eu fui ler isso só perto das onze e meia, então já falei, o que houve? Será que é canal inflamado? Dor de dente? Mas eu falei, poxa, o que foi? E ela falou, ela está se sentindo muito mal, aconteceu uma tragédia, o namorado dela no domingo passado atirou na cabeça. E a gente fica assim, muito responsabilizado por coisas que acontecem com pessoas próximas a gente. Quando acontece de longe, é nem mais fácil de levar isso na vida real, mas quando acontece assim perto, a gente pensa, será que eu tenho culpa disso? Será que eu poderia ter evitado? Será que eu fiz alguma coisa diferente e errada? Então, pessoal, a palestra de hoje, por mais que seja bom estar aqui e falar com vocês, é uma palestra triste, é uma palestra sobre desistência, é uma palestra sobre derrota, alguém que abriu mão de qualquer coisa. Porque você desistir de um curso para começar outro, você desistir de um namorado para começar outro, é uma escolha que se projeta a uma vida feliz, mas desistir de viver é talvez abrir mão de qualquer escolha. Então eu tenho para mim que essa palestra é muito significativa, principalmente hoje, por esta amiga, irmã do meu amigo, que eu não vou dizer nenhum nome para preservá-los, mas eu vou dedicar para você, tá? Irmã do meu amigo, que você se reconforte, se encoraje e que aplique em sua vida aquilo que lhe parecer melhor. Pode ser através da doutrina espírita, pode ser através de uma pesquisa de ciência, mas se fortaleça, se encoraje, siga seu caminho, ninguém é responsável pelo ato do outro e há atenuantes. E desse modo, chegando aqui, falei, puxa, vou fazer essa palestra, sou recebido por um primo meu, Toninho Vendramini, um grande irmão, amigo do meu pai, desde meninos, e que dá um toque para mim, tá, eu falei que o senhor João Previdelo, eu acho que a cada três meses, assim, você ou alguém poderia falar um pouco sobre o suicídio, reforçar a ideia da coragem de não fazer isso, talvez até seja um pouquinho incisivo, mostrando as consequências dramáticas que são para o suicida, e eu falei, puxa vida, meu, como a espiritualidade está trabalhando em nosso favor. Então, se uma pessoa aqui, seja a irmã do meu amigo, se beneficiar, já está muito bom, mas se outros puderem se beneficiar, se encorajar a observar alguém que talvez esteja passando por uma dificuldade, tentem mesmo ajudar, serem ajudados, e entender que tem um pai de infinito amor e misericórdia por trás de tudo isso, e ele não vai deixar a gente sofrer à toa. Você, mãe ou pai, seria capaz de deixar? Então, eu quero primeiro, para ler um texto que o Kardec escreveu, que saiu num jornal francês, de um fato real, eu gostaria de dar um pensamento científico para a gente ver como tem a ver, como está ligado, é bom entender. Eu quero, antes de qualquer coisa, então, lançar um desafio a vocês, e esse desafio eu não vou conseguir testar, provar se vocês estão sendo sinceros ou não, mas vocês, por vocês mesmos, vão responder no íntimo, e se vocês conseguirem fazer, não precisa ficar na palestra, pode ir embora, pode ir para o cinema, porque você já está superando algo que nós ainda talvez não estejamos, a maioria, mas se você não conseguir, e é só você que saberá disso, só no seu íntimo, você fique e escute, compartilhe se você puder, eu acredito que muitas pessoas já andaram sondando aí a ideia, rondando a ideia de existir da vida. Então, eu vou pedir uma coisa a vocês, vocês podem pensar em qualquer coisa, pensem em qualquer coisa, filho, no pai, na viagem, no namorado, num dia muito legal, qualquer outra coisa, menos num urso polar branco, andando pela neve, um urso polar deixando pegadas na neve, pensem em outra coisa, menos no urso. E, de repente, agora, como uma foca, ele está com uma bola azul na cabeça, e aquela neve branca, ele também branco, e aquela bola azul equilibrada ali. Vocês conseguiram pensar em outra coisa? Desse modo, nós fazemos com pessoas que estão depressivas, com pessoas que estão tristes porque alguém se suicidou, e tentamos nos livrar deste pensamento da maneira errada. Eu quero ajudar a irmã do meu amigo e a todos que estão aqui, que estão obsediados por um assunto, como se livrar disso? Não é forçando contra, para o cérebro não existe não. Se você quer viajar para a praia e acha que a praia vai ser gostosa, se você ir em uma boa viagem, passear de carro, não pensa no acidente, não peça a Deus, não deixa acontecer um acidente, não deixa estourar o pneu, não. Pensa que foi boa, pensa que já está lá nadando, surfando, que delícia. O não para o cérebro, vamos dizer, a mecânica quântica não entende, ela vê a imagem que você formou na cabeça e você impulsiona fatos para acontecer. Para entender o que é isso, o que é essa mente presa, você precisa entender uma coisa que no nosso organismo chama metacognição. A metacognição se explica entendendo a cognição. Didaticamente, o ser humano pode ser dividido em três partes, didaticamente. Mas, se você pegar em mim e consegue cortar e falar, tirei a parte da cognição, não, não tem essa divisão, mas didaticamente nós somos inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência volitiva. Todos nós somos subdivididos nessas três inteligências, que parecem que são três criaturas diferentes uma da outra e que brigam entre si. Vejam por quê. A cognição é tudo aquilo que responde ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento do que é a vida, ao pensamento, à memória, à vontade de fazer aquilo ou não fazer, pensando, será que vai dar algum resultado bom ou mal. Isso é a cognição. Platão, e tudo que eu quero estudar, esse cara já falou na frente, ele falou uma coisa muito bacana, a cognição é a capacidade de aprendizado, é o processo que o ser humano tem de adquirir conhecimento. Então, matemática, geografia, física, engenharia, tocar violão, tocar piano, andar de bicicleta, pular corda, isso é tudo cognição, é o processo de aprendizado. E ela não tem emoção. Vamos imaginar que a cognição seja um robô programado para fazer o que tem que ser feito. Mas nós não somos somente isso. Existe uma outra parte de nós chamada inteligência emocional, que é tudo aquilo que envolve sentimento, emoções, memórias de dor, de alegria. É quando sentimos raiva, quando sentimos desejo. É a parte emocional da gente. E há uma terceira que é a inteligência volitiva. E a inteligência volitiva vem de vontade. Vontade é a manifestação do desejo. Desejo é no íntimo. Eu tenho o desejo de dar um tapa no rosto daquela menina, ou daquele rapaz. Mas a minha vontade não vai fazer isso. Eu vou policiar-me. Mas o desejo é subordinado a essas duas grandes inteligências. A volitiva é subordinada, portanto, a cognitiva e a emocional. Sócrates não gostava muito que a gente desse exemplo, mas eu não sei fazer de outro modo. Vejam um exemplo que acontece muito com as mulheres. Os homens não têm esse problema, mas as mulheres têm. Quando elas estão andando no shopping e foram lá para ir no cinema, o homem foca. Cinema, vamos embora, comprar e vamos embora. Mas a mulher vai olhando de lado. E daquele lado, e daquele lado, e daquele lado. E você tem que apertar o passo, hein, meu? Por quê? Porque se ela vê uma bolsa bonita, fala, ah, essa bolsa tem que ser minha. Eu não consigo mais viver sem a bolsa. Quem que está falando isso para você? A inteligência emocional. Porque você se viu bonita, você se viu bela. Aquela bolsa vai poder guardar tudo, porque cabe tudo na bolsa de mulher. Esta bolsa, segundo a inteligência emocional, tem que ser sua inquestionavelmente. Mas, de repente, vem uma voz e fala, você vai comprar outra bolsa? Você já viu contar o cartão de crédito? Essa é a inteligência cognitiva. Ela está pedindo, calma, meu, não dá, não precisa comprar essa bolsa ou aquele vestido. A cognitiva, portanto, é o irmão mais velho, ajuizado, emocional, é o irmão mais novo, caçula, inconsequente. Ele não quer nem saber. Muitas pessoas estão dando muito ouvido à inteligência emocional e está com o nome no Serasa, no SPC. Agora, algumas pessoas também são tão cognitivos que não larga de nada, dava até para comprar uma coisa melhor para a esposa. Há um equilíbrio entre as duas grandezas para que a gente seja feliz. Bom, ela segura na tua mão, você está puxando, ela está segurando, que ela está fisgada por aquela bolsa. E a inteligência volitiva, subordinada, fala, e aí, vai entrar ou não vai? Decide, vamos ou não vamos? Vamos, e você entra. Ou não vamos, e você continua para o cinema. Por isso, mais uma dica, chega em cima da hora para o cinema. Cara, é cinco minutos, vamos embora, vamos embora. Se acontecer isso, pessoal, vocês passaram a entender que as três inteligências vivem em nós e só teremos paz de espírito quando elas se harmonizarem. Uma definição de ética dada por alguns filósofos é o seguinte. Ética é quando você tenta responder para qualquer ação da sua vida três grandes perguntas. Quero, devo e posso. Cada pergunta corresponde a uma inteligência. Quero é a inteligência emocional, quero a bolsa. Devo? Não sei como é que está o cartão. Posso? Vou lá, tenho perna, tenho condição. É a grande diferença que se deve equilibrar em nós. Mas o problema é que tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. E quando elas não se harmonizam, eu não consigo ter equilíbrio ou paz de espírito. Vejam bem. Eu quero, então, comprar uma bolsa, um vestido para minha namorada e ir numa festa. Eu quero inteligência emocional. Posso? Posso. Tenho dinheiro, trabalho, não estou com nome em nada. Vou fazer? Devo? Devo? Por quê? Ela vai ser madrinha, é uma festa importante e ela não tem? Está legal. Equilibradamente, vou lá e compro, ótimo. Mas se eu começar a raciocinar alguma coisa que eu quero, mas que eu não devo, eu quero sair com aquela moça. É, mas ela é casada. Você quer? Quer, mas deve? Não deve, pronto. Houve o desequilíbrio. Tira da cabeça ou então você vai viver um sofrimento. Este é o problema do suicida. Este é o problema do emocional abalado. É quando uma coisa fala dentro de você, uma outra fala outra e você não consegue resolver-se. A cognitiva, ela dá palpite, ela influencia na outra. A emocional também. Mas se chegarmos num comum acordo, fica muito bom. Então, se eu quiser acabar com os drogados do planeta, eu quero? Quero. Eu devo? Devo. Se eu conseguir, é ótimo. Por quê? Poxa, acabar com droga faz mal para a juventude, faz mal para a saúde. Eu quero muito. Você pode acabar com a droga no mundo? Não pode. Então, a volitiva é incapacitada e ela frustra-se. Então, tenham desejos dentro do que é possível e equilibrem essas forças para serem mais felizes. Ok? Olha que interessante, então. O que é a metacognição? E por que eu lancei esse desafio para vocês? A metacognição é um gerente da cognição. Quando você traça um objetivo, por exemplo, pegar, estar no aeroporto ao meio-dia, você traça a série de fatores, de metas a cumprir para estar lá no meio-dia. E a metacognição, como um gerente, não faz nada. Ela fica só mandando. É como um gerente que vai receber os convidados. A sobremesa está pronta? As mesas estão enfeitadas? A música? O clima? A temperatura? Está tudo bem? Então, se alguma coisa estiver fora, ela tem que mandar a ordem para que seja feita. Veja que interessante. Se você, então, tem que estar no aeroporto ao meio-dia, e um dos fatores era arrumar a mala, e você perceber que você esqueceu de arrumar a mala, a metacognição funciona como um antivírus. Ela vai disparar um alarme na sua cabeça, que ela corta fome, ela corta qualquer obrigação, ela corta para que você vá resolver isso. E, enquanto você não resolver, nada feito. A metacognição é o que faz vocês ficarem pensando em urso polar quando eu falo para não pensar. Porque aqui há uma história muito interessante. Quando você entra nesse ciclo vicioso, Daniel Webner é o maior psicólogo encarnado do planeta, ele ganhou o prêmio Nobel. Ele disse o seguinte, é um ciclo vicioso. A metacognição gera o pensamento na cognição. A cognição mostra o que está pensando e ela fala, está vendo? Você está pensando ainda? Um menino, um namorado que está lá na fossa porque a namorada foi embora. E as mulheres são muito malvadas com nós mesmos. E estamos lá sofrendo. Se você chegar e falar, não pensa na namorada, esquece essa menina. Você força a metacognição até atender. Ela chega e fala assim, está pensando nela? Mesmo que você não está, ela gera o pensamento. Estou pensando nela, está pensando nela, está vendo? E fica esse ciclo vicioso. Portanto, para você ajudar efetivamente alguém, tira a criatura dali. Fala outro assunto. Fortaleça uma outra parte para que ela por si só se encoraje de sair. Vejam, por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês pensarem, agora é para vocês pensarem mesmo. E tenho certeza que vocês não vão pensar em outra. Pensa agora numa praia. Numa praia gostosa, está lá naquela onda maravilhosa. Nesta hora, eu tenho certeza que ninguém pensou em oficina mecânica. Com graxa, trocando vela. Por quê? Porque eu não falei disso. Eu estimulei. Então, conhecendo na nossa casa aquele irmão, aquela mãe, que tem uma certa tendência, sempre gostou disso, ajuda ela fortalecendo, dando prazeres, coisas boas para a cabeça, para o emocional dela, sair do pensamento repetitivo e preso. A metacognição é excelente para fazer a gente atingir o objetivo, é excelente, mas péssima quando a gente tem que parar de pensar numa coisa. Eu já percebi que o depressivo, o obsediado, ele está preso, mentalmente preso. Os cientistas chamam de metacognição, nós espíritas chamamos de obsessores. Podem até ser pensamentos sugeridos por outras pessoas, sim, mas o que vai fazer? Se eu estou correspondendo, eles vão ficar tentando fazer isso comigo. E eu preciso me fortalecer e me livrar disso. Agora sim, pessoal. Baseado neste aspecto didático do ser humano, de sermos inteligência cognitiva, emocional e volitiva, vejam o que aconteceu nessa história em Paris, que é uma história que está na revista Espírita. Eu vou ler com vocês, é um texto incrivelmente bonito, escrito por Allan Kardec, e que se vocês puderem, peguem lá, está na revista Espírita de 1862. Chama-se Duplo Suicídio por Amor e Dever. Suicídio por Amor? O amor pode cometer esse tipo de coisa? Por que uma pessoa se suicida? Por que o namorado de uma pessoa se suicida? Qual é a intenção dela? Ela quer se livrar da dor? Ou ela quer incriminar e causar dor nos outros? Porque eu já vi muitas vezes pessoas que escrevem uma carta no Facebook, responsabilizando algumas pessoas, e aí se mata. Meu, imagina o tanto que essa pessoa quer causar dor, e o quanto que ele é devedor dessa responsabilidade impensada. Há um jornal francês, chamado Opinion Nationale, e no dia 13 de junho de 62, saiu essa notícia assim. Terça-feira última, dois enterros entraram juntos na Igreja da Boa Nova. Eram acompanhados por um homem que parecia preso de uma dor profunda, e por uma multidão considerável, no qual se notava tristeza e recolhimento. Eis um ligeiro relato dos acontecimentos que determinaram a dupla cerimônia fúnebre. Olha essa história real que aconteceu, e vejam quanto ensinamento a doutrina vai dando para a gente, baseado nessa informação da ciência, que podemos aprender e aplicar em nossas vidas. A senhorita Palmira, primeiro personagem da história, uma moça, chamada Palmira, modista, mexia com moda, bolsa, maravilha, residente com os pais, era dotada de um corpo físico encantador. Pensa, não é mais bonita, cara? Mais bonita. Aquela covinha, que quando dá risada aqui, você fala, meu Deus, aquele dente branco, que só pode ser feito claramente por dentista bom. Um cabelo preto, cara, comprido, lisão, assim, até aqui, você faz um rabo de cavalo e fica dessa grossura. Não é aquele rabico, fido, lisão, tufo. Pensa nessa menina, ou pensa naquela que se acha bonita. E ao qual se juntava também um caráter muito amável. Meu, a mulher é gente boa, hein? Gente fina, bonita. O que acontece com esse tipo de situação? Assim, era muito assediada com propostas de casamento. Entre os aspirantes à sua mão, tinha o seu preferido, o senhor B. Segundo o personagem da história, Kardec põe B, reticências. Vamos dar um nome para essa pessoa, porque o outro vai chamar senhor D de dado, vai ficar B, D, B, vocês podem confundir. Vamos chamar de Bruno? O que vocês acham? Ou quer por algum outro nome aí? Bruno, tá bom? Então, o primeiro pretendente e preferido dela, inclusive, era o senhor Bruno, que experimentava por ela também uma viva paixão. Posto o amar-se muito, ela preferiu, entretanto, por respeito filial, ceder à vontade dos pais e desposar com o senhor D de dado, vamos chamar ele de Davi? Bruno e Davi. Três grandes espíritos estão aqui. Palmeira, Bruno e Davi. Ela preferiu casar com o Davi, mesmo gostando do Bruno, porque os pais deram palpite e forçaram ela a casar com ele. Por causa do quê? Cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a do rival. O casamento foi celebrado há quatro anos. Primeiro ensinamento. Pessoal, pais, por favor, não põe felicidade que você quer na atitude do teu filho. Ele que vai escolher a namorada. Você pode dar, quando muito, uma dica, um palpite, mostrar uma realidade se tiver, mas não vem forçar nada. É você que vai casar? Então, você já casou com a sua mãe, com a mãe dele, deixa quieto. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o moleque pede para o pai a parte da herança, cara, esse moleque cometeu um erro gravíssimo. Não pede parte para o patriarca encarnado. Ainda filho mais novo? E o que o pai faz? Toma o filho. Está aqui o dinheiro, pode ir embora. Quando ele faz isso, está subentendido que um patriarca educou o filho. Ainda mais filho homem. Educou com severidade. Se o moleque pede parte da herança, não foi porque faltou instrução. Então, se você dedicou todo o estudo, você fez tudo para o menino, mas ele quer tentar uma vida, aconselha, pega a estatística. Olha só, do que você quer fazer, 10% só dá certo. 90% das pessoas que tentaram isso, se deram mal. Tem certeza que você quer? Tenho, pai. Então, está bom. Se chegar um filho, isso é uma ideia exagerada. Ah, pai, eu estou com vontade de chegar, vim correndo, bater com a cabeça na parede, igual o Ariete do He-Man. Você não lembra do Ariete do He-Man, pai? Por que você quer fazer isso? Porque eu vou quebrar a parede. Vamos tentar com uma abóbora primeiro? Depois uma melancia, um melão. Se você quebrar a parede, jogou, os três se esborracharam. Vamos agora, eu quero ir, pai. Então, vai, filho. Vou ligar para a ambulância já. Mas, infelizmente, é da conta dele. E se ele errar, ele não pode te acusar. É, eu casei com quem o senhor queria, porque agora, olha que deu. Eu escolhi a profissão que o senhor queria, mas agora eu sou infeliz. E seria muito mais infeliz se ele não tivesse seguido o pai, senhor da situação, sábio. Mas, deixa que escolha, pessoal. Então, papais, e eu também sou pai, não se responsabilize por uma determinação que era para ser do seu filho e você está dando palpite no lugar errado. Ok? Continuando, então. Os senhores Bruno e Davi eram amigos íntimos. Mesmo não tendo nenhum interesse comum, eles não deixaram de se ver. O amor recíproco do senhor Bruno e de Palmyra, agora a senhora D, senhora Davi, não havia morrido e como se esforçassem para minimizá-lo, ele aumentava em razão da própria violência com que era enfrentado. Para de pensar em urso polar, pessoal. Mas já pode parar de pensar, viu? Só para eu falar, todo mundo pensa outra vez. Por que que não é assim que você enfrenta a emocional? Ela não vai ceder. Se você tentar falar eu não gosto dele, eu não gosto dele, é claro que você gosta. Senão você não repetiria mil vezes por dia que você não pode ver esse cara. você tem que argumentar com a cognitiva e a emocional logicamente. Não aconteceu com vocês que já passaram por atendimento fraterno, vocês chegaram bem tristes, conversaram com alguém e saíram melhores? É porque a cognitiva consegue influenciar na emocional quando é lógica. Por isso tem atendimento fraterno, por isso tem psicólogo, por isso tem psiquiatra, porque funciona realmente. mas eles argumentam com sabedoria e não uma bobagem. Ai, para de pensar, para de pensar. Não funciona, ele não vai parar. Então aqui, ele cresceu do modo violento como foi enfrentado. Para tentar apagar da sua cabeça, Bruno decidiu casar-se. Não vai funcionar, Bruno. Exposou uma moça de excelentes qualidades e fez todo o possível para amá-la, mas não traduou a perceber que esse meio heróico era inútil para curá-lo. Eu tenho uma pergunta, curar do que, cara? Você está doente do que? Da apaixonado para uma moça? Qual é a doença de um homem que ama uma mulher? Qual é a doença de uma mulher que ama um homem? Qual é a doença de um homem que ama outro homem? Qual é a doença de uma mulher que ama outra mulher? Não tem cura, por quê? Porque não é doença. Isso que fica claro na nossa cabeça. Há muito mais por trás do que um corpo físico, pessoal. Não tem gente que você olha e fala meu, eu não sei, não vou com a cara desse cara. E outros que você fala meu, eu amo essa criatura e ele parece que me trata mal ainda. É alguma coisa que está por trás. Cuidado com as coisas que vocês vão pensar e fazer. Não funcionou. Casou, tentou, não está dando certo. Não obstante, durante quatro anos, nem Bruno, nem a senhora D, que é a esposa do Davi, a Palmeira, faltaram aos seus deveres. Eram honrados. Não se poderia descrever o que eles sofreram, porque Davi, que amava verdadeiramente o seu amigo, atraía-o sempre para a sua casa e quando Bruno queria fugir, Davi o obrigava a ficar. Nem imaginava o Davi o que estava acontecendo. Ele falava claramente isso e o amigo ficando lá. Olha só o que vai acontecer. Enfim, alguns dias aproximados por uma circunstância fortuita, vocês sabem o que significa a palavra fortuita? Sem combinar. Puxa, eu cheguei lá, ele estava lá. Fui comendo a pizzaria e encontrei o seu João Previdella, estavam ali do lado. Não, não combinou, não combinamos, jantamos juntos. Fortuita a situação. Os dois amantes ficaram a sós. Não resistiram. A paixão que os arrastava um para o outro e se pegaram. O Kardec não falou que se pegaram, é o que estou falando, tá? É, não é mais século XIX, né, pessoal? Agora eu vou pedir a vocês. Eu vou me limitar a falar se pegaram. Vocês têm a cognitiva e a emocional. Pensem o que vocês quiserem. O que aconteceu com esses caras? Não sei. Mas eles estavam lá e não conseguiram. Olha isso. Após cometida a falta, sentiram o mais terrível remorso. Culpa não é remorso, viu, pessoal? Culpa pode até acontecer. É o delito culposo. Eu não tinha intenção nenhuma. É, mas eu estava dirigindo o carro. É, mas eu não vou ter remorso. Eu não fiz nada, meu. Eu estou vivendo uma vida. Ele tomou uma atitude por conta própria dele. Eu não tenho remorso. Mas aqui deu remorso neles. A jovem senhora lançou-se aos pés do marido assim que ele voltou e disse-lhe em soluço. Coitada, cara. É triste essa história. Enxote-me, mate-me. Agora não sou mais digna de ti. Como ele ficasse mudo de espanto e dor, ela lhe contou suas lutas, seus sofrimentos, tudo quanto tinha sido preciso de coragem para não falir mais cedo. Felo compreender que dominada por um amor ilegítimo, jamais tinha cessado de ter por ele respeito a estima e o apego de que ele era digno. Em vez de amaldiçoá-la, o marido chorava. Bruno chegou em meio a essa cena e fez idêntica confissão. Davi os ergueu a ambos e lhes disse. Olha como esse cara era gente boa, Davi. E chama D. Eu estou falando Davi para ficar mais fácil de falar D ou B, tá bom? Davi falou. São dois corações leais e bons. Só a fatalidade os tornou culpados. Li no fundo dos vossos pensamentos e vi sinceridade. Olha que pergunta. Por que eu os puniria por um arrastamento ao qual não resistiriam todas as vossas forças morais? Tá vendo, pessoal? Cuidado em encanar que aquela pessoa que você se apaixonou não é para você, não é, não é. Não funciona às vezes, hein? Às vezes você tem que enfrentar uma realidade perante o mundo para ser feliz. Porque de outro modo não é possível. Mas o Bruno, ele falou para o Bruno e para o outro. A punição está no pesar que vocês sentem. Prometem-me que deixareis de ver e não tereis perdido nem a minha estima nem a minha afeição. Olha, cara, o Davi falou eu não quero nem perder a sua amizade e nem perder o amor da minha mulher. Prometem que vocês não fazem mais isso e está tudo bem, tudo esquecido. agora uma coisa importante aqui entender, pessoal. Uma vez eu estava fazendo um atendimento fraterno uma pessoa chamou eu quero conversar com você como quase hoje e eu falei oi, em particular eu falei o meu marido me traiu. Legal, né? O que eu vou fazer? Eu falei e eu quero saber se eu devo perdoar ou não. Você quer saber, senhora, se a senhora deve continuar casada ou não? e a senhora está atribuindo a perdoar e continuar casada e perdoar e não continuar casada a senhora não entendeu nada do que é perdão. Eu acho que a senhora deve perdoar. Agora, se vai continuar casada e perdoar ou vai separar e perdoar é por sua conta. Porque você pode perdoar e fazer os dois. Por exemplo, você não perdoando e ficar casada. Por quê? Tem interesse no dinheiro que o cara está e a pessoa chega então e traiu e a mulher aceitou mas não perdoou. Achando que perdoou porque está com ele. Aí um dia vocês estão lá numa refeição o marido vai pegar bate no copo e derrama mas é desastrado além de infiel pilantra cafajeste. Você vai ficar toda hora falando isso? Você vai ficar na família? Ah, então manda o cara embora e não vê mais ele. Ou o contrário o homem vai embora e você dificulta a vida dele ele não quer mais que veja os filhos quer prejudicar quer inventar calúnia. Não, o teu pai ele me traiu aconteceu assim mas ele é seu pai e em muitos outros fatores ele foi muito digno. Respeitou você criou a gente bem pôs dinheiro na família e é a nossa fraqueza pessoal. Nossa fraqueza paciência não é fraqueza de homem só não, viu? É a fraqueza de espírito. Porque tem o Emmanuel que fala a carne é fraca ele fala a carne não é nada a carne é indiferente. O que é duro aqui é o espírito que move a carne. porque os heterossexuais infiéis não traem com homens com homens os heterossexuais infiéis traem com mulheres então está todo mundo aqui no mesmo barco. Mas ele não pensou isso. Ele disse esses dois desventurados amantes apressaram-se em fazer o juramento pedido a maneira que sua confissão havia sido recebida pelo senhor Davi aumentou-lhes a dor e o remorso. sabe quando você tem tudo para esculhambar com a pessoa e você não faz isso? É mais dolorido ainda. Eu tenho o costume de falar assim para o Henrique ensiná-lo Henrique se um dia você estiver lá fazendo desenho na escola colorindo um desenho e aí você fez aquele desenho maravilhoso você pintou e aí só faltava pintar o sol e você pegou e viu que não tinha lápis amarelo e lembrou ai eu pintei ontem com meu pai e lá que em cima da mesa puxa está tão perfeito o meu desenho o sol está em branco e você olhar no lado e ver a caixa de lápis de cor no seu amigo tenta pedir para ele e pode ser que ele fale não posso emprestar não vou emprestar por favor só qualquer um qualquer um dos amarelos não vou e você entregou o teu sol em branco e quando voltou tirou nove e estava escrito o sol está o desenho está lindo mas não existe sol branco ou tirou a letra B depende A ou B paciência vai aprender uma lição não esquece mais organiza esse material mas muitas águas vão rolar e se chegar a um ponto outro dia colorindo outro desenho você começa a pintar agora está aqui completa a minha caixa agora sim agora é um 10 ou é um A e de repente terminou olhou do lado e viu o seu amigo um pouco de desespero tudo muito bonito mas a grama branca e não tem nenhum verde lá e ele olhar para você e vencer o próprio orgulho Henrique você não me empresta um verde? eu falo Henrique faz assim pega todos os verdes que você tem fala qual dos 4 verdes você quer pinta a ponta da planta mais verdinho claro e vai escurecendo e embaixo você faz um degradê assim que fica lindo porque você acaba com ele nossa era para isso que bom exemplo do meu pai e aí ele fala assim você desculpa aquele dia do sol amarelo que dia? nem estou lembrando não está lembrando estava guardando para revidar mas se você fizer assim é a única maneira de você mostrar para ele poxa cara eu errei com você você era um cara legal e eu não te emprestei o amarelo beleza e você não se vinga e você não se iguala você perdoou você entendeu essa situação então o modo como o Davi reagiu piorou a situação tendo o acaso lhes proporcionado o encontro não buscado comunicaram-se reciprocamente o estado de alma e concordaram que sua morte seria remédio aos males que experimentavam resolveram se matar juntos olha que tragédia e fixaram o dia seguinte para a consumação do plano porque o senhor Davi estaria ausente de casa grande parte do dia depois de feitos os últimos preparativos escreveram uma longa carta no qual diziam em resumo nosso amor é mais forte do que todas as promessas a emocional não vai deixar a gente em paz pessoal desencana curve-se ela não deixará porque ela quer te destruir não ela quer te fazer feliz ela sente alguma coisa que você não sabe ela tem dentro da gente um desejo incrível por uma pessoa sem explicação e para que explicação? como diz o Nando Reis não tem explicação explicação não tem explicação mas alguma coisa em mim é forte eu brilho meu olhar quando ver essa menina esse menino essa pessoa então continua essa situação poderíamos ainda apesar de tudo fraquejar e sucumbir não conservaremos uma existência culposa para nossa expiação faremos ver que a falta por nós cometida não deve ser atribuída à nossa vontade mas ao arrebatamento de uma paixão cuja violência está acima das nossas forças esta carta comovedora terminava com um pedido de perdão e os dois amantes imploravam como graça serem reunidos no mesmo túmulo olha que tristeza cara quando o senhor D. Davi chegou em casa ofereceu-lhe à vista um estranho e doloroso espetáculo no meio do espesso vapor que se exalava de um forno portátil cheio de carvão os dois amantes deitados e bem vestidos no leito estavam estreitamente abraçados tinham deixado de viver poxa pensa que dor cara pensa isso foi verdadeiro aconteceu isso pensa você abraçar a pessoa que você gosta culpado triste e desistir por um remorso que você não está conseguindo dominar acaba essa história dizendo assim o senhor D. Davi respeitou a última vontade dos dois amantes quis que juntos participassem das preces na igreja e assim foi feito e que não ficassem separados no cemitério e providenciou para isso enterrou a esposa e o amigo na mesma cova no mesmo túmulo bom essa foi a história que aconteceu lá e de repente Kardec faz um chamado e aparece Santo Agostinho e escreve um texto sobre isso prestemos atenção pessoal que goste da palpite na felicidade dos outros prestemos atenção pessoas que abrem mão de viver para culpar os outros olha o que o Santo Agostinho escreveu sobre o casal ali sobre essa tragédia eis aí a vossa sociedade obra de vossa sociedade dos vossos costumes mas o progresso será feito mais algum tempo e fatos como este não mais se repetirão certas criaturas são como as plantas que se metem numa redoma falta-lhes o ar sufocam e não podem espalhar o seu perfume vossas leis e vossos costumes traçaram limites à expansão de certos sentimentos que muitas vezes leva duas almas dotadas das mesmas faculdades dos mesmos instintos simpáticos a se encontrarem em posições diferentes e que não podendo unir-se se arrebentam em tenazes tentativas de se encontrarem não pode ficar porque a sociedade falou que não pode você quis atender seus pais e agora não está aguentando agora se arrebenta faz essa tragédia essa complicação que deu por causa de um erro tomado o que fizestes do amor vós os reduzistes ao peso de um cilindro de metal vós os jogastes numa balança em vez dele ser rei ele é escravo cara como esse cara escreve bonito em vez de você dar o amor o verdadeiro posicionamento de superioridade você está colocando ele abaixo de coisas ele é escravo e escravo nunca poderá submeter-se a essas ordens pessoal porque ele é rei de um laço sagrado vossos costumes fizeram uma corrente de ferro cujos elos esmagam e matam aqueles que não nasceram para serem acorrentados ah toda vez que um que um poeta põe um ah assim ah aquele agazão sabe puxa ele está expressando uma dor se vossas sociedades marchassem pela via de deus vossos corações não se consumiriam em chamas passageiras e vossos legisladores não teriam sido forçados a submeter-se às vossas paixões ao controle de leis mas o tempo marcha e soará a grande hora na qual podereis todos viver a verdadeira vida a vida do coração quando as batidas do coração não mais forem comprimidas pelos cálculos frios dos interesses materiais não vereis mais esses suicídios horríveis que de tempos em tempos vem lançar um desmentido sobre os vossos preconceitos sociais se eu tivesse lido esse texto do santo Agostinho antes de saber da história eu falo o que você acha que aconteceu eu acho que houve algum preconceito social que impediu alguém de namorar com o outro e eles morreram quem é? dois homens? duas mulheres? um príncipe e uma plebeia? um homem muito velho? uma menina muito nova? acho que em último lugar eu falaria eu acho que é um pai que obrigou uma menina a casar não poderia ter ser mas eu não pensaria então o texto do santo Agostinho atemporal demonstra pra gente que há coisas que a sociedade não aprendeu é preconceituosa e faz a gente viver uma vida que não é possível viver ou vive infeliz ou desiste de viver achando que vai se dar bem mas suicídio é pular da frigideira para o fogo não resolverá agravará o problema porque é uma atitude de rebeldia e fugir daquilo que precisava ser encarado eu tenho um menino de sete anos de idade eu imagino que lá com quatorze alguém começa a namorar quatorze treze quinze sei lá quanto o Henrique é tranquilão sei lá que seja dezoito sei lá quanto ele quiser mas se um dia ele chegar pra mim e falar assim essa palestra está sendo gravada vai ficar gravada vou pôr no youtube papai eu queria mostrar estou namorando ah que legal parabéns enquanto você está com dezoito nossa papai começou com dez não eu quero mostrar atrás aqui como que ela chama não não é ela é ele ah é como ele chama Paulo traz o Paulo pra o papai conhecer eu dou a minha palavra pra vocês pessoal eu dou a minha palavra que se o meu filho a criatura que eu mais amo na vida chegar com essa ideia ele vai jantar na mesa com a gente com o Paulo com o João com o Pedro com o Ricardo com quem for mais fácil pra ele se for com a Luísa com a Patrícia com a Benedita com a Manuela mas a vida não se escolhe por ser fácil a vida se escolhe por ser feliz e eu o apoiarei e se um dia Deus me livre acontecer uma tragédia eu não vou carregar culpa alguma aqui dentro não muito menos remorso esse é o pedido de Santo Agostinho respeitem o coração atendam a uma ordem que você não sabe de onde vem mas ela está lá e martelará até o fim e se possível atenda e se der pra enfrentar a sociedade com a família é melhor se não der vai embora faz o que o Nando falou do cego dos castelos eu me disperso e vou a pé até encontrar um caminho um lugar para o que eu sou mas eu não vou me curvar mediante preconceitos sociais eu vou atender aquilo que eu sou porque a doutrina espírita sempre falou o espírito não tem sexo e algumas vezes ele nasce em corpo de homem ou de mulher e está polarizado diferente então por algum propósito na história está aí e acima de qualquer coisa há um mandamento que chama não julgar ou então o que significa aquela história que Jesus falou ah ela estava adulterando então beleza pega a pedrada aí quem nunca adulterou quem nunca fez manda a bala joga lá vamos galera vamos rápido com isso joga a pedra nela e ninguém julgou e foi embora e o que ele fez vem cá senhora cadê aqueles que iam te condenar se foram senhor e não te condenaram então eu também não condenarei vai não faz mais isso para não te acontecer coisa pior se você está fazendo algo errado não marca a hora para errar não erra fortuitamente por um amor que você tinha isso não justifica a infidelidade isso justifica uma coisa que você não está conseguindo controlar e está sofrendo muito marca a hora para errar está errado é serio te encontro há seis horas no estacionamento do Taust você para o carro do lado eu paro o meu você pula para o meu e vaza olha que boa ideia pessoal de quem talvez já armou esses planinhos não sei do que vocês estão falando mas não marca a hora para errar porque o remorso virá e ele está dentro de você viu lá na consciência e na hora que você vê o estrago que deu a tua atitude é o perigo se algum namorado se matou porque foi traído você será responsabilizado se ele se matou se ele tomou uma atitude porque porque ele te achou muito malvada com ele é problema dele se eu estou dando emprego e preciso empregar uma única pessoa e tem duas pessoas eu escolho uma e a outra se mata de tristeza o que eu posso fazer não consegue um desaforo não consegue uma decepção na vida tem que aprender amigão eu não tenho nada com isso mas cuidado com as atitudes nossas para não dar uma coisa grave depois eu quero só finalizar lendo mais um trechinho de Santo Agostinho que ele conclui que dá tanta esperança ao suicida a mamãe do suicida porque ninguém perde a condição de ser filho de Deus os dois amantes de Santo Agostinho que se suicidaram ainda não podem se ver nem responder a voz eu os vejo eles estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade as consequências morais de sua falta os castigarão durante migrações seguidas nas quais as suas almas desemparelhadas buscar-se-ão incessantemente e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo realizada agora regozijem pessoal realizada a expiação serão sempre reunidas no seio do eterno amor de Deus eterno com L bem maiúsculo amor com A maiúsculo e Deus com um desão bem grande assim bem maior do que o Davi acabou o aprendizado todo mundo volta para casa e ninguém fala de ninguém não é o que Jesus contou na parábola do filho pródigo outra vez quando o filho chegou o pai foi correndo beijou o filho quer dizer tem um acordo resolvido entre nós comigo você não deve mais nada o beijo era um sinal tipo aperto de mão aí vem e ele fala traz um anel traz uma sandália símbolo de patriarca filho de patriarca andava calçado com o anel símbolo da família e mata um bezerro cevado um bezerro gordo por quê? porque vai ter uma festa para a aldeia inteira se mata uma galinha uma ovelha era um familiarzinho ali mas na tora não tem refrigerador todo mundo vai comer antes você matava lá o cara já vai chegando estou sem uma mandioquinha estou sentindo o cheiro da é vamos comer junto por quê? porque eu estou resgatando meu filho perante a sociedade eu sou o chefe aqui o patriarca ai de alguém apontar o dedo para o menino se entenderá comigo assim Deus nos defenderá de qualquer um que errou portanto o erro do suicídio vai responder porque ninguém pode pegar uma segunda chance rasgar a prova jogar na cara do professor xingar todo mundo ofender pai e mãe avô e avó sair para a rua e passar a mão na cabeça ai que filho não, não pode não você entender que não pode fazer isso mas eu vou perguntar você está triste porque o neto o sobrinho o filho se matou porque você amava ele você amava ele mais do que Deus a ama ou você ama menos? ama menos então Deus ama mais e é muito mais inteligente você está passando por isso porque tem que passar lá no atendimento em reunião mediúnica quando fala cadê meu filho cadê meu filho ele se matou eu falo ele está bem senhora não se preocupe como bem ele está bem porque se estiver no umbral está bem está passando porque tem que passar está na escola está aprendendo é essa a informação só algumas coisinhas pena o tempo correr mas o que aconteceu com esse casal depois até posso fazer na palestra a seguinte essa parte Santo Agostinho enumera uma série de itens e ele fala assim ó vedes o vosso amado com o qual vos suicidastes a menina e o rapaz estavam numa reunião mediúnica agora Kardec ali e ele perguntando a moça responde nada vejo nem mesmo os espíritos que vagam comigo no lugar onde estou que noite que espesso véu está sobre o meu rosto que sensação experimentaste quando despertastes da morte estranha dizia a mulher eu tinha frio e queimava corria gelo em minhas veias e o fogo abrazava meu corpo coisa estranha mistura inaudita gelo e fogo parecendo extinguir-me eu pensava que iria sucumbir uma segunda vez sofrestes dor física? perguntou Kardec todo o meu sofrimento está aqui e aqui disse ela que queres dizer por aqui e aqui aqui no meu cérebro e aqui no meu coração observação é provável que se tivesse podido ver o espírito ter-se visto ela levar a mão à fronte e ao coração eu estou sofrendo aqui na inteligência cognitiva e aqui na inteligência emocional porque desrespeitei tudo mas é o comentário de Kardec acredita que ficará para sempre nesta situação? oh sim para sempre diz a mulher por vezes escuto risos infernais vozes espantosas que me gritam essas palavras para sempre estarás assim mas diz Kardec repito que vossos sofrimentos terão um dia um termo que podeis apressar pelo vosso arrependimento e vós e nós os ajudaremos pela prece está aí o nosso papel pessoal orar por eles vibrar aí ele diz assim você está vendo o vosso amado não sentes a presença dele perto de você porque ele está aqui também oh não vejo nada não devo vê-lo devo esquecê-lo por enquanto se eu quiser que se apague a imagem que eu vejo desenhada olha que dificuldade e ele começa a continuar e continua e conversa bem isso pessoal mostra o desfecho equivocado da nossa atitude Kardec diz assim lendo este relato a princípio nos dispomos a encontrar nele circunstâncias atenuantes a encará-lo até como um ato heróico porque foi provocado pelo sentimento do dever a intenção de não faltar ao dever certamente era honrosa e mais tarde se lhes a levada em consideração mas o verdadeiro mérito teria sido vencer o arrastamento ao passo que eles fizeram como desertor que foge no momento do perigo então por mais dolorido que esteja a vida de vocês não desiste levanta e anda enfrenta pede ajuda vem aqui na reunião mediúnica vai no atendimento fraterno implora mas não comete essa besteira o ato suicida é abrir mão da oportunidade que Deus deu pra gente se entender e vai chegar mais cedo ou mais tarde o fim da nossa encarnação e você morrerá tranquilamente mas o que eu quero reforçar a vocês é o seguinte pessoal não se culpem por atitudes impensadas de outras pessoas não se culpem e nem cometam atitudes equivocadas indo contra o amor que vocês tem no coração a inteligência emocional existe pra nos guiar pra decisões às vezes difíceis de mudar de casa de mudar de cidade por alguém que a gente ama por uma profissão que a gente quer seguir por alguém melhor e eu trago comigo uma das letras mais encantadoras que eu acho que alguém pode escrever eu adoro esse compositor é o Chico Buarque e eu vou ler isso pra vocês como se fosse poesia apesar de ser uma letra de música e que vocês guardem com vocês consta nos astros nos signos nos búzios eu li num anúncio eu vi no espelho olha que lindo você vê eu tô vendo na minha cara tá lá no evangelho garantem os orixás serás o meu amor serás a minha paz consta nos altos nas bulas nos dogmas eu fiz uma tese eu li num tratado está computado nos dados oficiais serás serás o meu amor serás a minha paz mas se a ciência aprovar o contrário e se o calendário nos contrariar e se o destino insistir em nos separar danem-se os astros os altos os signos os dogmas os búzios as bulas anúncios tratados ciganas projetos profetas sinopses espelhos conselhos se dane o evangelho e todos os orixás mas serás o meu amor serás a minha paz consta na pauta no karma na carne passou na novela está no seguro picharam no muro mandei fazer um cartaz serás o meu amor serás a minha paz mas se a ciência um dia aprovar o contrário e se o calendário insistir em nos contrariar mas se os destinos insistirem nos separar danem-se os astros os altos os signos os dogmas os búzios as bulas anúncios tratados ciganas projetos profetas sinopses espelhos conselhos que se dane o evangelho e todos os orixás mas serás o meu amor serás a minha paz isso é o que Chico Buarque está dizendo ponha o mundo inteiro contra o sentimento de vocês mas não fica vocês contra o que o amor está dirigindo nós somos guiados por uma força maior que é amar alguém por isso eu peço escuta o coração de vocês mas cuidado para ver se não está fazendo de pirraça também só para contrariar só para machucar só para envergonhar só para causar polêmica porque se você fizer isso vai ser outro erro perder o tempo tentando mostrar para alguém o que não precisava para nada a não ser para você mesmo e sempre que vocês encontrarem na nossa casa na casa de vocês dentro do coração o motivo para lutar lutem pelo que é verdadeiro para vocês se você se apaixonou por um homem sendo homem ótimo vai em frente eu dou a minha palavra que a nossa doutrina não te culpará se você sente no fundo do seu coração desejo por uma mulher e você é uma mulher vá em frente porque eu tenho amigos gays não eu tenho amigos eu tenho clientes gays não eu tenho clientes e vejo muito mais nobreza em muitos e não em outros e isso não mede nada mas não desistam do verdadeiro sentimento que é amar e fazer alguém feliz como a você mesmo respeitem as escolhas das crianças dos filhos dos netos dos sobrinhos e a sua própria a felicidade é sua e depende das suas atitudes não da dele e por isso levem com vocês esse soneto um companheiro de lado triste agressivo irritado causando preocupação é sempre um irmão que procura consolo a própria amargura pedindo-lhe compreensão se ele te oferece que você tem um irmão que está sob a escolta dos mensageiros erros mas que tentar fugir de uma verdade nossa é fugir da verdade e portanto caminhar e portanto caminhar pela mentira ninguém sabe o que é bom para você ninguém sabe o que é bom para nós conselhos são bem-vindos mas a decisão é minha é de vocês e são das pessoas que a gente ama portanto guardem essa frase com vocês eu vim para que tenham vida e vida em abundância Jesus veio para a terra mostrou um caminho não falou nada coisas que pode ou não pode no sentido de amor e pediu que amássemos e não ser amados portanto lutem pela verdade pelo sentimento que está dentro de você e aí você não errará Deus nos deu a vida a felicidade vai ficar por nossa conta escolhe direitinho e atende o coração na frase do Djavan ele fala por ser encantado o amor revela-se por ser exato o amor não cabe em si por ser amor invade e fim que o mestre nos abençoe e aí o amor o amor ou o amor e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma